E aí Gui? Já esquentou Me esfriou? E como tá? Gostosa Tá crocante? Deixa eu escutar o barulhinho Nossa que delícia Gente, tudo bem? Esse é mais um vídeo aqui do canal Gabi no Japão Se você não é inscrito, se inscreva agora no canal Já deixa seu like, compartilha com seus amigos nas redes sociais E hoje eu vim mostrar pra vocês É uma coisa que eu e o Luiz, a gente tava querendo comprar já tem um tempo, né? Acho que desde o Brasil, na verdade Então agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou E eu já vou testar, porque eu sou curiosa Vou testar pra vocês verem, tá? Bom, gente, está aqui Compramos ela A fritadeira elétrica que não precisa de óleo Está bem ali na cara Bom, ela promete fritar os alimentos ali dentro Seja carne, seja uma batata frita E sem óleo Confesso que surge uma dúvida se realmente é isso mesmo E tem aqui atrás, tá mostrando o tempo, né? De cada... De cada item, né? Batata frita, 200 graus, 20 minutos Aqui tá mostrando o tamanho dela, né? Ela é uma panela grande, porém também não é tão pequena Ela vai de 80 a 200 graus, certo? No máximo 60 minutos o tempo dela Uma hora assando Aqui mais fotos ilustrativas Olhando assim, nossa, é suculento, né? Aqui também tá dizendo que Acho que vem esse suporte aqui, né? Pra você fazer espetinhos Vamos abrir ela agora, né? Olha que linda Ai, que linda Sabe onde você achava ela? Onde? No Donk No Donk Tem azul, tem branco, tem roxo Só tem essa cor Aí o Gui vai mostrar pra vocês Primeiro vamos mostrar aqui, Gui Só um minutinho Ó, aqui tá mostrando a potência, né? Então de 80 Aqui tá mostrando a Aqui tá o pouco Aqui é o pouco O tempo Aqui é a potência Tá Aqui está mostrando a potência Que é de 80 até 200 graus Aqui o tempo Pode evitar sabe o quê? Hum Linguiça Peixe Tofu E até um monte de coisa que você quiser É? Só que Só que pode Só que não pode colocar junto Porque Explode E tem um negocinho Que eu não sei Que eu não sei o que faz Deve ser Olha como é dentro Ai, meu Deus Aqui parece que ela pesada Se eu tivesse quebrado Aqui parece que ela pesada Ele solta Esse negocinho é uma capinha Ah, tá Tem um botãozinho aqui Que você acerta Pra Ah, certo A gordura fica ali de baixo É, então, gente Pra Eu vou testar ela agora, tá? Vou testar ela com vocês Vou pegar a batatinha aqui Tem Uma quantidade boa aqui O Gui vai colocar aqui a batatinha A batatinha tá aqui dentro Bom, a batatinha tá marcando que é 200 graus por 20 minutos Então vamos colocar na potência máxima 200 graus Ajuda, mãe Tira a mãozinha Tira o dedo da frente Bom 20 minutos E vamos esperar agora Ela é bem silenciosa Aqui em cima tem uma saída do Do vapor Já gostei de no fato dela não ser barulhenta Bom, gente Eu vou dar um tempinho Esperar lá, né A panela Ela tá aqui E veio um negócio que eu esqueci de mostrar pra vocês Eu me empolguei tanto com a panela E o O suporte pra você colocar dentro da panela Né E veio os espetinhos Eles são soltos Assim E daí você Coloca o que você quiser Né Aqui Pra fazer espetinho Fica penduradinho ali Suspenso, né E Faz o espetinho dentro dela Já tá com cheiro Nossa, eu tô sentindo o cheiro De batata frita Hummm Daqui a pouco eu volto Quase acabando Deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que falta coisa de... Aqui fica mais... Melhor assim, né Dá pra vocês enxergarem melhor Tão bom Esse olho Hummm Acho que falta menos de um minuto Enquanto isso Tô esquentando um feijãozinho Hummm Já está bom Esperar aqui Eu não sei se a pita Eu acredito que falta... O quê? O que vocês acham? Calma, eu acho que já tá caimando Não Olha aqui Queimando Ela apitou Corre, 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 corre Vamos abrir aqui Licença, Gui Não estou acreditando Nossa Hummm Bom, gente Já estamos aqui O Gui quis fazer um piquenique Já coloquei arroz Já tem ali Já tem ali um arroz O feijão A bananinha que ele gosta Um franguinho Hummm E agora A batatinha, gente Agora, hein A gente não comeu Vamos comer agora pra vocês E aí, Gui Hummm Já esquentou Me esfriou? E como tá? Gostosa Tá crocante? Deixa a mãe escutar o barulhinho Nossa, que delícia Bom Meu Deus Deixa eu experimentar Vamos ver Hummm Gente, desculpa Eu sei que é feio mastigar Gui Eu sei que é feio mastigar de boca aberta Mas olha Escuta o barulho da crocância Hummm Eu nem sei o que tá o céu Deu pra escutar, né? Hummm Eu estou impressionada Mas eu tô impressionada Sequinha É mais gostosa do que frita No óleo Eu não sei explicar como que acontece isso Hummm Eu acho que só tem que ficar Menos tempo Então é isso Se você curtiu esse vídeo Já deixa o seu like Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E se você também tem vontade De comprar essa panela E fica na dúvida Acabei de tirar suas dúvidas Né?